Eu quero fazer perguntinhas, tirar algumas dúvidas em relação a sua vida sexual. Você já foi fazer um show achando que ia encontrar um maracanã e encontrou um maracanazinho? Sim, como já aconteceu ao contrário também. Eu fui lá achando que eu ia ver um maracanãzinho e vi um maracanã enorme. Mas sim, já aconteceu. Mas eu acho o seguinte, o maracanãzinho também tem uma graça. Sim, eu amo o maracanãzinho. Eu adoro, sabia? Brincalhão, uma coisa bonitinha, queria fazer outro... É, eu acho que tem uma graça. Eu tenho uma graça. Eu tenho uma graça, mas é claro que você ri muito mais com o maracanã. Mas eu acho que o maracanãzinho tem uma graça. Eu gosto também, eu respeito todos os maracanães de todo mundo. Eu também, eu também. Respeito todos os maracanães, a frase não é a ver, né? Para você vale tudo para um show acontecer? Vale, vale tudo. Em quatro paredes, em cinco paredes, vale tudo. Vale, vale, vale. Tô tentando imaginar o que você lembrou para falar desse vale. Vale, eita, vale. Aqui vale sim. Vale, vale o que vale é que vale. Você tem um microfone teu particular para fazer teu show? Tenho, tenho. O microfone... Não, abre mais a mão. Abre. Aí. O que? O microfone. O teu microfone é assim? É. Mas, Xuxa, você... Mas ele é... É um... É bivolt? Não. Não, é estéreo. É só para... É estéreo. É estéreo. Entendi, mas ele, por exemplo, você... Você consegue usar esse microfone para fazer show num lugarzinho menor, uma coisa mais acústica também? Todos os lugares que eu quiser, óbvio. Mas como é que você, seu microfone é assim, se você me representou até o... Ah, meu amor, dá um jeito, dá um jeito, dá um jeito. Coisa natureza, dá um jeito. A gente sempre dá um jeito. Ah, tá, tá, para. Claro que dá um jeito. Aham. Menina, eu vou sair, vou enfiar essa porra no minha raba. Vale tudo. Você já deixou entrarem... É... Nunca ia usar essa... Na nave. Você já deixou... A pessoa entrar senta pela porra da frente, você fala, olha, tem uma entrada aqui por trás. Se você quiser. Fazer um... Pra nave aqui embaixo. Olha, posso te dizer, no passado, eu não imaginava ter... Eu só imaginava a porta da frente da nave. Mas hoje em dia, meu amor... Vale tudo. E é só assim, só pode entrar na nave, tipo, é uma data especial? Não, imagina. Ou todo dia, dia de voar? Todo dia, dia de voar. Todo dia, dia de voar. Você falou, assim, uma coisa que mexe muito comigo. Eu fico emocionada, porque é uma coisa que eu... Todo dia de voar. É dia de voar. Quer uma almofada, xixi para sentar? Portas e janelas abertas para a nave. Eu sou uma pessoa que gosta. Você gosta de... Vamos supor, Xuxa. Boa tarde, como é que você está? Bem, beleza. Sabe de uma coisa? Você, por exemplo, você tem ali a tua nave que entrou por trás. Mas, às vezes, a pessoa, ela não quer entrar. Ela quer dar um alô. Ela quer ver como é que está lá dentro. Então, ela faz só... Na porta ali, ó. Ah, entendi, entendi. Entendeu? Só uma entradinha, assim, ó. Entendi. Já te falei, vale tudo, cara. Eu sou do tipo de pessoa sem... Mas, calma, e quantas pessoas da nave ali? Olha, eu só tenho um piloto. Mas... Na minha fantasia... Pode ser? Pode ser. Pode estar chovendo, pode estar sol. Eu gosto de ventania. Eu gosto. Gosto de ventania. Mas, como assim? Alguém vai... Eu gosto. Você mais... Ah, vou comentar uma... Ou você quer que o planeta Xuxa inteira ouça o que está acontecendo? Todo mundo está feliz. Todo mundo está feliz. E de peixinho dá para trás, assim que puder, né? Tudo, todo mundo está feliz. Uma pergunta... Você... Vou falar sobre coisas que... Né? Boatos. Ivete, já falou? Nunca. Nunca. Aliás, muita gente acha que sim. Muita gente acha, muito. Muita gente acha. Nossa, mas eu pegaria... Eu pagaria mil reais só para ver, assim, caralho. É, mas não. Não, mas... Não, mas... Acho que... Nem... No meu lado, com certeza, posso dizer que eu amo muito e eu acho que ela também. Se não, tanto quanto, viu? Ela gosta das mesmas coisas que eu gosto. Chama a Cléo. Conversa com o Cléo, vocês vão ser bem amigas, hein? Você e Cléo vão se dar bem, estou sentindo aqui. Você mantém a mata... Você defende muito a natureza. Você mantém a mata preservada? Ou, às vezes, você gosta de jogar um golfe, um campinho mais aparado? Não, é laser. É laser. A minha mata é laser. Nada. Para matar e não chegar mais. Olha, e é uma mata fechada ou ela é... Ah, você diz as coisas que nascem, que poderiam nascer depois da mata? É, a anatomia da mata, vamos supor. É tipo, galera, primavera, vida. Ou é... Então, Tatá, eu sou uma pessoa grande, né? Uhum. Então, tudo em mim é uma coisa, assim, que eu... É grande. Aquele patacão. É, digamos que se eu fosse uma árvore, eu seria uma... Trepadeira. E hoje eu aprendi. Vou enfiar a porrada na galera. Eu vou lavar meu cu melhor, que eu estou lavando mal. E tem muita gente reclamando aqui no Projac. Eu vou cometer pequenos delitos. E eu vou um dia aparecer surpresa na sua casa, só para assistir um negócio desse tamanho entrando pelos fundos da nave.